E aí galerinha aí, pra quem não conhece, esse aqui é o nosso amigo das croas, o cara mais famoso aqui de Paulista, o popstar, dá ideia aí pelo áudio aí. E aí, o que foi que mudou da sua vida depois que você caiu na rede social aí? Tem tempo não. Tem tempo mais pra nada, né? Aí, ó, tive a oportunidade de estar entrevistando o nosso amigo das croas de Paulista, a praia do Jangamaica, né? E aí, manda um salve aí pros pais, que hoje é dia dos pais, né? Porque é dia dos pais, é dia do nosso senhor, um bom dia, outro pra todo mundo e tudo vida e parabéns. Quem era das croas, ó, é todo becado, ó, com os escuros. Ó aí, ó, pra quem não conhece ele, esse aqui é o agora, mas vocês deviam ter visto ele antes. Ó aí, ó, vê, o que é que a fama não faz. Cadê teu carro? Ah, ali, ó, o carrinho dele ali, ó. É 1.8 ou é 2.0? Não gosta de mentira. Não? Ó aí, ó, 2.0. Coroa tira onda. E fica o recado com as novinhas aí, é de que idade só quer cheirando a leite, dos 18 aos 21, não é isso? Aí 22, né, 22, 23, dá pra tapiar até 25, abre uma exceção. Até os 25 anos de idade, pode chegar na rede que é peixe, na rede social, né? Aqui é a rede social, caiu na rede é peixe. É daqui pra gente, tá fazendo essas coisas. Oi, Cureia.